Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à meditação para acessar o portal da luz dourada, da sabedoria. Eu recomendo que você faça essa meditação por no mínimo 21 dias, ou até mesmo até quando você sentir necessidade. Essa meditação vai permitir que você acesse a parte mais profunda do seu ser, em conexão com seu eu superior, com seus guias. Você acessa a energia da criação, a energia do portal da sabedoria. Então, vamos começar? Primeiro, acomode-se em um lugar confortável, ajuste o som. Feche os olhos. Vamos iniciar com respirações profundas. Três respirações profundas. Inspirando pelo nariz. Enche bem o pulmão como se fosse um enorme balão. Mantenha a sua inspiração por quatro segundos e solte. Quando você soltar, solte pela boca o máximo que você puder, liberando toda a tensão, todos os ressentimentos, mágoas, angústias e tudo o que você precisa deixar ir. E volte a inspirar. Enchendo o pulmão, mantém e solta. Libera toda a negatividade que há aí dentro. E volte a inspirar. Isso, muito bem. Agora, imagine o espaço onde você se encontra. Nesse espaço, existe uma luz dourada, muito forte. E ela começa a girar em sentido horário, limpando e purificando todo o seu espaço físico. Essa luz dourada é a luz da sabedoria que vai te guiar, trazendo todo o conhecimento necessário ao longo dessa meditação para as suas células. E nesse momento, visualiza a energia da luz dourada penetrando no topo da sua cabeça. Se espalhando para cada célula do seu corpo. Trazendo ainda mais a sensação e a conexão com seus mentores e com seus guias de luz. E vai percebendo as sensações do seu corpo. Vai percebendo que as suas células estão recebendo a energia da luz dourada, da luz da sabedoria. E suas células começam a entrar em estado de graça e gratidão. Então, perceba que as suas células estão sorrindo. Os seus órgãos estão sorrindo. E imagine essa luz centralizando bem no meio do seu peito. Trazendo ainda mais a sensação e a conexão com o seu eu maior. E à medida que você vai respirando, essa luz vai se intensificando. E vai respirando de forma natural, profundamente e calmamente. E visualize a energia da luz dourada descendo pela sua coluna, passando pelas suas pernas, pelos seus pés. E vai até o centro da terra. Vai entrando em contato com Gaia, com a Mãe Gaia, com a Terra, com os vegetais, com as águas. E perceba que toda essa energia pura já existe em cada célula do seu corpo. Te purificando e te abençoando. Agora, comece a subir. E vai trazendo essa energia pura para o centro do seu coração. E nesse momento, vai sentindo que você vai ficando cada vez com mais coragem. Conectado a sua verdade e a cura do seu bem maior. E do bem maior de toda a humanidade. Sinta que você vai ficando cada vez mais leve. Muito leve. E você vai ter a sensação de que está flutuando. Então, imagine que você está flutuando. Imagine você flutuando, saindo da sua casa. Flutuando pelo céu. Vai observando o céu. Observando as nuvens. Observando o sol. E vai entrando em contato com essa natureza incrível e maravilhosa. E com a energia dos pássaros, continue subindo. Subindo. E subindo. Subindo. Você se sente seguro agora. Então, vai saindo do planeta Terra. E vai observando os planetas. Aí, na sua volta, existem muitas cores coloridas. A cor verde está te trazendo a cura. A cor azul está te trazendo a paz. E continue subindo. 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 E nesse momento, você sente uma energia muito forte. Uma energia brilhante, forte e poderosa. Essa é a luz do portal da sabedoria. Que está bem aí à sua frente. Então, ultrapasse esse portal. E continue subindo. E subindo. E vai sentindo que cada vez mais você se encontra em conexão com o universo. Com a sua essência no Criador. E vai sentindo amor incondicional. Vai sentindo alegria. E prazer em viver através da conexão com a sabedoria. Te atrazendo a sensação da gratidão por estar aqui. Na infinidade da vida onde eu estou. Tudo é perfeito. Pleno e completo. Agora, escolho com calma. E objetividade. Ver meus velhos padrões. E estou disposta a fazer as mudanças. Sou receptiva. E posso aprender. E estou querendo mudar. Escolho me divertir enquanto eu faço isso. Escolho reagir como se eu tivesse encontrado um tesouro. Quando descubro algo mais para soltar. Me vejo e me sinto mudando momento a momento. Os pensamentos não têm mais poder sobre mim. Sou o poder do meu mundo. E escolho por estar livre. Tudo está bem no meu mundo. E nesse momento, faça uma pergunta que você precisa saber. Seja a solução para um desafio ou uma ideia nova. E agradeça por receber a resposta. Agora, em respeito a esta conexão. Vai colocando as duas mãos no peito em sinal de prece. Agradecendo por esse momento, por esta conexão. E agora, comece a voltar devagarinho. Vai descendo pelos planetas. Passando pelas cores coloridas. Chegando ao planeta Terra. Vai chegando na sua casa. Vai se sentindo em casa. E vai colocando a intenção do que você deseja para a sua vida a partir de agora. Do que você deseja para as pessoas que você ama. E vai jogando luz para as pessoas que mais te feriram. Agora, coloque a sua intenção verdadeira e sincera. Do que você deseja para o planeta Terra. Para a Gaia. E para toda a humanidade. Está feito. Assim é. Gratidão por ter feito esta meditação comigo. E se você gostou. Compartilhe esta meditação. Com as pessoas que você ama. E que você sente no seu coração. Curta. E deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. E se você é novo por aqui. Inscreva-se. Seja muito, muito bem-vindo. Ou bem-vinda. Clique no sininho para receber as notificações. E ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Desejamos bênçãos. Muito amor. Muita paz. A todos vocês. E para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. E nos vemos nas próximas meditações. E nos próximos vídeos aqui do canal. Namastê. E nos vemos nos próximos vídeos.